Maria! Mãe, olha como é que eu fiquei Tô a própria cowgirl, né mãe? Ó, tô aqui no garimbo do bandeira Ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente Eu errei lá o nome do pé Eu falei que o pé era cajamanga, mas é carambola 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 Ok, gente Vamos aqui Agora eu vou mostrar aqui o quintal da casa da minha mãe Tá vindo tempo de chuva aqui que tá um tempo de chuva, gente Minha mãe tá ali Adoro esse somzinho Olha essa plantinha Olha aqui a Maria sem vergonha E a rosa, olha que linda que tá essa rosa Olha, gente A delicadeza Ó Tem a abelha chegando nela, ó Tem a abelha Porque te amo Carambola Carambola Eu quis falar, gente Carambola Curte aí Curte aí o vídeo Ah, é Meu Padrim Pepe tá ali, ó Varrendo até agora, gente Olha lá o Padrim Pepe lá, ó Padrim Pepe tá que varre ali Aqui Eu tive que parar, gente A filmagem aquela hora Porque o celular acabou a bateria Meu celular tá com a bateria viciada, gente Aqui tem as plantinhas Olha que linda Carambola Esse pézinho de bolo aqui é fácil de pegar O tempo tá bem fechado, gente Onde eu tava mostrando pra vocês o tempo Olha o tempo pra vocês verem como é que tá E depois choveu Minha roupa tá lá em casa até no varal Se chover vai manhar de novo Olha a cebolinha aqui do tanque Tá bonita a cebolinha, gente? Aqui tem o pé de figo, ó E já tem um fígadozinho aqui, olha, gente Olha aqui Aqui, ó Tem as galinhas Olha o Pintinho tá só com uma perninha, gente Olha aí, gente Ele tá só com uma perninha, ó Pra falar com a galizézinha Aqui tem a galinha, ó Ó Tem um bichinho aqui Cacó 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 Tem medo dela, sem medo Olha aqui o tamanho da bucha Olha a galinha preta a própria fazendeira fazendeira não é essa bucha ó que tem a bucha aqui ó ah eu liguei o celular para mostrar isso para vocês e estava quase esquecendo quero mostrar para vocês o periquita ali ó tá ali olha eles ali gente não sei se vai dar para vocês verem gente ah voou olha que bosta queria mostrar para vocês verem eles ficam aqui comendo as goiabas gente aqui a goiaba no chão que eles ficam comendo ó os periquitos aqui tem um pé de limão ó e ali tem as galinhas ó olha o Tante Pintinho olha o Tante Pintinho olha olha esses aqui quer aparecer gente olha 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 aqui no quintal da minha mãe olha o Tante Pintinho olha o Tante Pintinho olha o Pé de mamão ai ai o que mais eu quero mostrar hoje já mostrei tudo né gente da última vez que eu vim aqui né mostrei tudo olha olha os Pé de mamão olha 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 aham pulou em cima ela pulou em cima da cama essa galinha burra aqui é a horta do meu irmão bonita né a horta do meu irmão mas meu irmão nem está aqui meu irmão está para o seminário aliás, a manga já está dando florzinhas está um friozinho aqui não trouxe minha blusa mas eu só vim aqui rapidinho e já volto hoje mesmo vim aqui só mostrar o bairro do meu pai para vocês já vai curtir esse vídeo que vocês viram no outro vídeo passado a minha mãe lá embaixo olha o tempo de chuva tem as plantinhas aqui mãe, eu fui mostrar as maritaco mas elas foram embora eu posso estar lá eu sigo todo lado é deve ter estranhado estranhou você então essa paciente não é a Maria eu converso com ela vocês estão comendo tudo a minha goiaba mesmo? eu vou voar a goiaba para vocês comer peraí tem que ter tudo que comer foram embora mãe voaram de lá então ah mãe, mostrar aqui o biscoito você comprou né mãe para mim comer né olha o biscoito gente adoro esse biscoito olha também o biscoito hum, delícia e aqui o leite aqui a minha bolachinha que não pode faltar o adoçante o café e minha mãe fez o café né mãe fiz café amarte tá muito escuro mãe aqui tá fica pra cá ó ah pronto agora melhorou olha aí agora tá bom e você não gosta do café com açúcar café amargo da sua viu mas é que eu não posso mãe tem que pensar na mensagem hoje né mãe tudo junto e misturado eu não posso com açúcar mãe é verdade açúcar faz mal mesmo faz muito mal mas você já viu né tradição de de obesidade que foi o que a médica falou né que eu tinha que emagrecer pelo menos uns 20 quilos falei eu não consigo porque sabe daí né não pode não pode não pode falei doutora eu já olha eu não almoço eu se eu ficar sem jantar depois eu me dar fraqueza eu não tem dia que eu janto tem dia que eu não janto tem dia que eu janto come só um franguinho mãe um franguinho com saladinha eu tenho que comer pelo menos umas 4 e meia eu não posso jantar assim depois jantar e deitar e ficar sentada porque aí ataca refluxo eu passo muito mal do refluxo eu passo mal demais então tem que comer e sair andando vixe mãe é aí a senhora janta um dia sim um dia não então um dia sim um dia não pra comida fazer digestão eu tenho que andar então assim eu já faço a comida mais cedo aí como só um pouquinho não como muito também não peço que eu como bastante que eu tenho essa gordura eu não como muito não consigo aí a gente come um pouquinho só eu como um pouquinho só mesmo aí já fico cheia já me sinto cheia aí eu já saio andando aí depois eu tomo banho gosto de trezão acabou mas é bom assim mesmo é bom muito bom de ter saúde é muito bom de lutar pela saúde e eu tô aí lutando pois é eu vou conseguir aí eu falei assim tem um um programa na televisão que eles falam assim sempre faço na na rede aparecida acho que é é o programa do eu adoro os santais eu nem faço aquele seca a barriga você já viu não mãe aí eu falei pra Rosa assim Rosa se o filho aposentar você me compra esse seca a barriga e ela falou tá e até hoje o filho não consigo aposentar mas eu comprei esse seca a barriga quem é filho mãe o Fifi é o seu pai aham o Antônio Janário achou esse filho aí ele pega aí eu falei assim Rosa eu quero meu seca a barriga liga lá e ela falou assim o filho não aposentou aí porque eu falei assim porque os aposentados tem um desconto né e a última vez estava mostrando na televisão eu falei gente se eu bebesse esses remédios acho que eu vou emagrecer os quilos que eu tenho que emagrecer mãe mas não é assim mãe não existe remédio milagroso precisa da sua força de vontade também só tem que fazer uma caminhadinha tem que se esforçar porque não vai cair do céu mãe pra só emagrecer então mas aí meu filho caminhada é outra coisa e a dor na fé né que a Maria faz mas só remédio assim mãe não vai adiantar só remédio não faz milagre precisa da senhora também uma caminhadinha assim mas a caminhada minha é daqui lá embaixo que eu sei também que a senhora gosta de umas coisas calóricas e bolo tem que dar uma maneirada em bolo essas coisas pão macarrão mas vai vai mas a senhora quer emagrecer e fica comendo essas coisas é vou comendo mas a senhora está muito contraditória não mãe calma aí tá querendo fugir eu vou trabalhar pra emagrecer ter meu chute no tanque mas a senhora está muito contraditória ela só gosta que engorda e não quer engordar mãe isso de verdade ah não mãe e quando eu vejo lasanha lasanha é a perdição mas está tudo bem assim mesmo vou levar na vida ai gente não pode ficar doente pois é então tá mãe manda um beijo pra quem está te assistindo beijo gente desculpa minha minha doidura beijo 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 então gente saiu um solzinho aqui de fora vou mostrar o sol pra vocês solzinho de chuva né mãe é um solzinho de chuva solzinho preguiçoso é solzinho frio olha tem a prata fechadinha também é fechada também está bem fechado mesmo mãe estou vendo aqui mãe aquelas galinhas é tão grande né é bem grande depois eu vou mãe não hoje eu vim sem tempo né mãe daqui a pouco eu estou indo embora já não posso perder o ônibus tem que trabalhar ainda hoje pois é então é isso gente vamos começar a se despedir aqui ó gente aqui estou eu então é isso gente curte aí o vídeo pra mim né mãe é verdade curta aí o vídeo do meu filho a fazendeira tchau gente curte aí o vídeo pra mim se inscreva no canal se você não for inscrita ou inscrito mãe ontem era o aniversário do Mateus manda parabéns pra ele Mateus parabéns tudo de bom muita sorte muita saúde beijo então tá gente um beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 mãe tchau tchau tchau